A Secretaria Municipal de Saúde está com posto de vacinação avançado no Largo, Glênio Pérez, centro da capital, nesta sexta-feira e sábado. O ponto está funcionando nas nove da manhã às cinco da tarde. O objetivo da campanha é vacinar os grupos de risco para reduzir o máximo a mortalidade e as complicações causadas pelo vírus que levam pacientes a internações hospitalares. A Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul realiza até agosto um curso de qualificação profissional para deficientes visuais. A iniciativa pretende facilitar o ingresso de novos trabalhadores no mercado de trabalho. Luiz está cego há pouco mais de dois anos. Após ficar um ano isolado devido à mudança, ele planeja se reerguer. A deficiência é uma coisa brava, a gente fica por terra. Esse curso vai me dar a qualificação para o emprego que eu estou procurando. A telemarketing, a gente vai aprender a conversar, a gente vai aprender a falar. De acordo com o censo do IBGE de 2010, 49% dos deficientes visuais estão inseridos no mercado de trabalho. O número é inferior em comparação a pessoas sem problemas de visão. Falta dos empresários, das autoridades, uma conscientização do que uma pessoa com deficiência é capaz de fazer, de entender e deixar essa pessoa desenvolver o seu trabalho, dar oportunidade para essas pessoas, que eles vão ter muito sucesso e essas empresas vão contratar outros deficientes com certeza. Porque falta quebrar esse paradigma de que deficiente é coitadinho. E deficiente não é, o deficiente estuda, trabalha, se forma, grau superior, enfim, passa em concursos. O curso tem duração de 180 horas e vai até agosto. O objetivo é qualificar os alunos para atuar como telefonistas, operadores de call centers e de telemarketing e assim inserir os deficientes visuais no mercado de trabalho. Segundo queixas dos próprios deficientes, eles relatam casos deles terem dificuldades de acesso ao mercado de trabalho porque eles concorrem com outros tipos de deficiências que não são tão fortes como a deles. Esse em específico é um curso de qualificação para deficientes visuais, de telefonia, call center e telemarketing. Por quê? Porque há uma demanda no mercado. E o deficiente visual, com certeza, ele tem essa sensibilidade e ele consegue facilmente atender esse tipo de demanda. Entrar na empresa até não tem dificuldade porque agora tem aparecido várias oportunidades para nós. Só que seria coisa assim de trabalhar numa empresa que vai ser conhecido sempre como o funcionário deficiente. E agora com esse curso de qualificação que a gente está fazendo aqui na CERGS aqui, vai ser muito bom por causa que vai nos qualificar para poder crescer na empresa. Aulas de português, literatura e biologia de um jeito diferente. Alunos de ensino médio de uma escola da capital passaram amanhã aprendendo em meio à natureza, conteúdo e prática, poesia e meio ambiente. Os olhos são as janelas da alma e pelas lentes das câmeras eles gravam o que toca. Folhas, flores, árvores, lagoa. A natureza é inspiração para aprender longe da sala de aula. A gente está acostumada a uma cadeira, um computador na frente. Muitos com certeza não conheciam esse espaço. Muito bom sair, respirar puro. Vai favorecer o processo de aprendizagem deles. Então, no momento que eles vão ter contato com aquilo que eles estudaram dentro da sala de aula, se torna mais fácil, se torna visível, se torna tátil para eles. Esta turma do terceiro ano do Instituto de Educação São Francisco está trabalhando o reino planta em sala de aula. Hoje, eles vieram ao Jardim Botânico para ver o conteúdo na prática. A partir da saída de campo, vão produzir um álbum com fotos e poesias sobre o assunto. A obra vai ser lançada na Feira do Livro de Porto Alegre deste ano. Como a gente tem a questão do Enem, que se trabalha hoje, se procura integrar as disciplinas. Então, a nossa ideia é essa, de integrar biologia, literatura e português, fazendo um trabalho que a gente possa pegar um pouquinho da biologia e aplicar na língua portuguesa também, que seria a questão da poesia. Tecnologia, poesia e natureza andam de mãos dadas para conscientizar os jovens a respeito da importância do cuidado com o meio ambiente. A botânica trabalha muito com detalhes. Então, o que a gente procura é mostrar isso. Porque se não as pessoas vêm aqui e olham assim, vai, é só um borrão verde. Mas quando elas começam a desenvolver esse olhar de ver os detalhes e tal, elas começam a identificar, essa planta é diferente dessa e tal. E isso desperta todo o interesse e é que vai levar o cuidado com as plantas. Nós somos a geração do amanhã e nós precisamos aprender a respeitar. Eu quero que meus filhos e meus netos tenham um futuro, uma infância que nem eu tive. E acho que é importante isso, é muito importante. A TVA apresenta hoje o documentário O Poder Entre as Grades, a história do crime organizado do Sul do Brasil. O documentário é inspirado no livro Falange Gaúcha, do jornalista Renato Dornelis e se propõe a contar a história do crime organizado no Rio Grande do Sul. O filme é um dos selecionados para a série Documenta RS, financiada pelo edital da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, Polo Audiovisual. E vai ao ar às 8 da noite, com reprise no domingo, às 4 da tarde. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações da tarde no TVA Notícias, e depois no Jornal da TVA, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos na segunda-feira, meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri